Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São muito maiores que os meus E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sorte Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu Mais ninguém